Este é o lago, o campo está aqui e a porta está aqui A esfera já está com os oponentes, nós vamos ter que esperar um pouco Não, eu vou esperar Por que? Porque é 1.000 quilômetros e a porta pode ser mais Sibéria, 1940 Para serem novamente livres, esses homens precisaram fugir do campo de concentração e atravessar o deserto e a neve O filme é inspirado em uma história real e conta com a competência do diretor seis vezes indicado ao Oscar, Peter Weir Entre os corajosos fugitivos estão Colin Farrell, Ed Harris, Jim Sturgess e Seart Ronan Eles são a prova que a esperança supera qualquer distância O filme é o filme é o filme que a esperança supera qualquer distância O filme é o filme que a esperança supera qualquer distância